Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, nossa história será esta, Bambalalão, Senhor Capitão. Mas antes, já sabem, né? Vamos ajudar o nosso canal. Deixem um like, se inscrevam e participem também do nosso Instagram, Contando Histórias Alê. Agora, vamos à nossa história de hoje. Bambalalão, Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão. Capitão zarpou procurando aventura, presente, passado ou futura. Levando no barco, formosa princesa, inteligente, bondosa e de grande beleza. Bambalalão, Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão. Passaram por terras muito distantes, lugares lindos de hoje e de antes. Mas a princesa de grande formosura não queria só passeio, procurava aventura. Bambalalão, Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão. De tanto buscarem, por fim encontraram lugar assustado com grande perigo. Lobo ou dragão, quem era o inimigo? Sabia-se apenas que o rei fora levado por um bicho forte, valente e malvado. Bambalalão, Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão. Então, a princesa junto com o capitão, seguiram buscando o famoso dragão. Procuraram de noite, procuraram de dia, tentando achar onde a fera se escondia. Por fim, encontraram com grande surpresa o rei menino cercado pela natureza. Em uma praia deserta, brincando na areia, com barcos, borboletas e sereias. Bambalalão, Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão. E assim, essa história vai terminar. Vou procurar agora outra para contar. E esta foi a nossa história de hoje. Bambalalão, Senhor Capitão. E aí, gostou da história? Então, vamos lá! Deixe um like, se inscreva e participe do nosso Instagram, contando histórias a ler. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!